Em destaque, mandrake, maior chave nos tragibildades se abre pra querecular Fumado fino, se taca o bandido bruxário e é ver os traçantes no ar Ronca, ronca a orneteira no ouvido daqueles que vier a desacreditar Os menor tacam o dedo pro alto mostrando que a favela pode chegar Resuberante interesse, era por isso que ela quis encostar Ela rebola sem prece pra mim, não é se eu tô fora do ar Indisciplinada jogando essa aba, sem respeito mesmo, hoje ela tá vulgar Ela quer tacar o envolvido, profissão, perigo, nada de se apegar É só um lance escondido, se envolveu com o bandido Sei que cê gosta disso, não posso namorar, que no meu ramo é proibido Ela quer tacar o envolvido, profissão, perigo, nada de se apegar É só um lance proibido, se envolveu com o bandido Sei que cê gosta disso, não posso namorar, que no meu ramo é proibido Que hoje ela quer dar pra bandido, sem tapa envolvido Festa de malandro, vilão Fuma no verde do verdinho, cê vai ficar facinha E morena é tchau, obrigado mozão Senta, vai, ebola gostosa, do jeito que nóis gosta E se eu pedir pra não parar, para não Senta com os mandrake, Jesse, pô, pé na porta Pode paca essa boca e quem gostar vai brotar Som de maloqueiro, de malandro envolvido E nóis não dança, dá tiro, com o dedo pro ar Avisa que tem baile, a bruxaria tá indo Convocar, eu tô rindo, então escuta eu mandar Som de maloqueiro, de malandro envolvido E nóis não dança, dá tiro, com o dedo pro ar Com o baile na favela, a bruxaria tá indo Convocar, eu tô rindo, então escuta eu mandar Caralho, sua neta tá produzindo demais É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo